Olá pessoas, bom dia, tarde, boa noite, mais vídeo aqui no canal inteiro da vida, sou o Yokai. O vídeo agora é um AF de Star Wars, Clone Wars 3ª temporada, episódio 4, episódio 4. A frase da Hazen, não sei nem se dá pra fazer a AF dela, na verdade, eu vou gravar pra vocês dar uma olhada comigo, vocês podem até perguntar, isso aqui vale pra F? A child stolen is a hope lost. Eu vou inventar a metáfora, tá? Mas dá pra fazer literal também, só que eu acho mais interessante fazer em metáfora. A tradução disso é uma criança perdida ou roubada, lost, perdida, stolen, stole é roubada, não é lost. É uma criança roubada, é uma esperança perdida. Por que a frase é essa? Provavelmente do episódio temático, né? Star Wars tem episódios temáticos e eu não sei qual episódio é esse, eu não vou ver de novo. Mas nesse episódio em específico, uma criança foi sequestrada ou roubada. Literalmente falando da frase, com entendimento pontual, a gente pode pensar. Quando você rouba uma criança, no sentido físico, você priva ela do seu futuro. Ou da possibilidade de futuro que ela teria, de onde ela foi roubada. Claramente, ela não foi necessariamente assassinada, então ela ainda vai ter futuro. Que implica que ainda tem esperança. Enquanto ela estiver viva, há esperança. A esperança perdida pode ser circunstancial, numa bolha. Por exemplo, a criança foi roubada, sequestrada de um planeta. No caso de Star Wars faz sentido. Foi jogada pra outro planeta. A esperança perdida é relativo ao fato de ela não morar mais naquela circunstância, naquele planeta, naquele local onde ela nasceu. E ela não tem mais a potência de efetivar um destino naquele lugar. Mas, se ela está viva, é uma esperança roubada de um lugar. Não uma esperança roubada de maneira plena. Uma criança assassinada é uma esperança não apenas roubada, ou perdida. Na verdade, é perdida, né? Lost. Lost. Não apenas uma esperança perdida, mas é uma esperança que se dissolve. É uma esperança que não existe mais. Ela não é nem perdida porque ela não tem mais nem o que perder. Porque não vai acontecer. Então, uma coisa que não aconteceu ainda, não foi perdida. Você não perdeu o seu futuro, ele não aconteceu. Você está perdendo o seu presente. Você não pode perder um carro se você não tem um carro. Você não pode perder uma namorada se você não tem uma namorada. Então, se você não tem a situação no presente, na parte de relação direta, você não tem perda. Então, se uma criança morre, o que se perde é a vida dela e o que é roubado é o instante. A esperança do futuro só pode ser perdida no presente. É uma metáfora temporal. É chato falar disso, mas... Em certo sentido, você pode dizer que uma criança assassinada não perde-se nada. Rimou. Enfim. E no caso de uma criança roubada, sequestrada. Falando ainda no metáfora material, o que você está perdendo, em fato, é uma idealização, uma esperança no sentido de querer, desejo, de que a realidade seja de jeito X, Y ou Z. E se caso a criança não está em um desses cenários X, Y ou Z, a esperança de X, Y ou Z, que é uma esperança, não é uma coisa que aconteceu, é uma tentativa de desejo, de controle, de expectativa de algo, é perdido. Porque se você não tem mais a peça dentro do jogo, o jogo não se completa, não fecha. É a mesma coisa que você pensar, ah, eu tenho gás na cozinha, eu tenho fogão, mas eu não tenho isqueiro nem fósforo. Para que que serve? O gás sem isqueiro nem fósforo, sem nada para acender o fogo. Não serve. O gás é inútil. Então, num cenário X, Y, Z, onde o fator faísca, o fator determinante, não está presente, é de fato um fator problemático. Uma criança perdida, ou roubada, e a esperança perdida, não estou confundindo as palavras, mas uma criança roubada e a esperança perdida, implica que não vai ter uma realidade naquele local e você, no presente, sente-se desamparado. No presente. Mas a metáfora extrapola para além do material, para além do campo, digamos, de exemplos, sei lá, materiais, estáteis, né, tipo, indivíduos, né, a gente pode pensar que uma coisa perdida, qualquer coisa, não é a criança, uma coisa perdida, roubada, na verdade, roubada, perdida é depois, eu sempre confundo, uma coisa roubada, é uma potência não efetivada. Por exemplo, se roubarem a sua fonte de renda familiar, e digamos que a sua fonte de renda familiar é o emprego, o serviço público, e seu pai ou mãe é exonerado e você é criança, e você perde todas as estruturas sociais de dignidade, e não tem mais como pagar as contas direito, e você estudava, teoricamente, em uma escola particular, no Brasil isso faz relevância, porque a escola particular tem uma qualidade de ensino um pouco maior do que a de públicas, em geral, e algo roubado. O roubado é aquilo que mudou, o roubado é aquilo que foi uma brutalidade, aquilo que incindiu, que quebrou em dois, aquilo que foi extirpado, aquilo que dissolveu. Algo roubado implica numa impossibilidade de continuidade, de continuar. Que é também, por exemplo, como eu falei, se você perde o emprego, sua família perde o emprego, você tem uma impossibilidade de manter a sua qualidade de vida, de manter a sua vida como ela era há um mês atrás, há uma semana atrás. E gera uma cadeia de consequências, um efeito dominó, de desgaste, de frustrações, onde a esperança é perdida. Porque aquilo que sustentava a esperança, colapsou. Se é o salário, colapsa a sua escola particular, e entre outras coisas. Se é a morte de algum parente, colapsa o amor, o afeto junto ao parente, a relação, a vivência. Se é, por exemplo, digamos que você seja roubado materialmente mesmo, literalmente, tipo, sua carteira, e não tenha como reaver, ou seja roubado uma moto, que você tem uma moto, e não tem como reaver. Porque a esperança se perde, se você trabalha com a moto, e sua moto é roubada, o baque é muito grande. Então é qualquer coisa que vai dissolver na situação atual, que vai levar a uma consequência, onde vai causar um impacto psicológico, com grande força, no indivíduo que perdeu, ou na coletividade, que está relacionada com a coisa que foi perdida. Por exemplo, quer ver uma coisa material e interessante? Digamos que não chova, e tem uma estação de seca. Dissolveu. Dissolveu no sentido de não aconteceu. Foi roubado, digamos, a chuva foi roubada pelo clima global, ou por uma, digamos, uma explosão magnética no Sol, que aumentou a temperatura, e mudou a atmosfera, e deu uma reviravolta aqui, mudou a formação de nuvens e chuva, e o regime de chuva e de vento, e a temperatura do mar mudou, então parou de chover nesse ano aí por alguns motivos complexos astronômicos, misturado com terrestres, geotérmicos, não sei. E mudou o regime atmosférico. E não vai chover o ano inteiro. Vai chover é muito pouco. É algo perdido. Algo foi roubado. Roubado pelo quê? Roubado por uma circunstância natural aleatória. A consequência é a derrota. A derrota é o resultado. É o que foi perdido. É a esperança. A esperança do quê? De uma colheita, às vezes. A esperança de ter energia elétrica, porque as represas hidrelétricas e outras coisas não vão ter combustível, e você pode ter apagão, que, por exemplo, vai acontecer no Brasil ano que vem. Provavelmente. A gente vai ter um racionamento. Uma outra coisa que pode acontecer. O fluxo de água nos reservatórios de água pode diminuir demais, e você tem que ter racionamento de água também, porque não teve chuva para suprir os reservatórios. Então, uma modificação natural, que é o regime de chuvas, é como se fosse roubado a sua esperança no presente e no futuro. No futuro, porque você não vai conseguir que o cenário X, Y ou Z aconteça, que é ter um regime de suprimento de água suficiente para dar energia e para dar água mesmo potável para todo mundo. Se não chover, não vai ter nem energia hidrelétrica, no caso, se for de usinas hidrelétricas, e nem água, ou menos disponibilidade, o que gera vários problemas. É bem complexo o cenário. Mas, é uma espécie de metáfora para dizer, olha, a criança, aqui, na metáfora, é aquilo que não existe mais, aquilo que não está mais na circunstância, aquilo que foi jogado ou modificado, tirado da situação, apartado, afastado da situação, ou modificado ao ponto de não ter mais a mesma eficiência que deveria ter. Tipo, acender um gás com um isqueiro quebrado, dá. Mas, se a pedrinha de pome que tem ali, a pedrinha de pome que faz a faísca, quebrar e sair do isqueiro, não adianta o quanto você risca o negócio, não vai sair faísca. E não adianta se tem gás ou não no isqueiro, não vai sair faísca. E você não vai acender o fogão com o isqueiro quebrado. Então, é uma esperança perdida. Olha, se você depende do fogão para cozinhar e para comer, o que você vai fazer? Você não vai poder cozinhar. Ah, é um exemplo muito besta, é simples. Cara, se você não pode cozinhar, você não pode comer. Você vai comer cru? Arroz, feijão cru? Você vai comer carne crua? Entendeu? Não é simples assim o exemplo. O exemplo é delicado. É uma esperança perdida. Aí, o que você vai fazer? Tem dinheiro para comprar besteira que não dependa do fogão? Tem como fazer um outro modo de... Se tem alguém na sua vizinhança que tem um isqueiro? É simples. O problema de resolução dele é bem simples. Eu sei, é só ter um isqueiro, é só ter um fósforo. E uma caixa de fósforo custa menos de um real. Mas... Em uma situação, digamos... Calamitosa, de guerra civil, onde você não pode sair de casa. E a única coisa que você tem é o isqueiro. E o isqueiro é aquilo que garante com que você consiga usar os estoques de alimento. E preparar os alimentos para você sobreviver. E por enquanto ainda tem fornecimento de água na sua casa. E você pode cozinhar. Energia não tem mais. Digamos, uma guerra civil fodida. Sim, uma guerra de verdade. Numa situação circunstancial, o isqueiro é a criança. E é a esperança perdida. Porque ele se torna essencial para a sua sobrevivência. Então, depende do contexto. Numa situação normal do dia a dia, você fala... É só um isqueiro. Entendeu? Numa situação onde o isqueiro vale mais do que mil reais. Ele vale a sua vida. Não é só mais um isqueiro. A coisa se torna extremamente importante. Então, varia do contexto. Logicamente, o contexto está extrapolado nessa metáfora. Mas... Essa é a ideia da metáfora. Aquilo que representa a infância. Aquilo que representa a potência. Aquilo que representa a ação. A transformação. Uma vez que ela perde a sua capacidade de se transformar. Que ela perde a sua capacidade de estar presente. Porque ela foi roubada. Ou porque ela foi modificada. Ao ponto de perder essa capacidade. O futuro não acontece. Claro que o futuro, nesse caso, nessa metáfora, é da criança. E pouco interessa se você vai ou não ter uma relação com essa criança mais adulta. O que ela vai causar na sua vida. Se ela vai ser o seu chefe. Se ela vai ser... Sei lá. Tipo o John Connor, né? Do exterminado do futuro. O grande revolucionário. Não interessa o que essa criança vai ser no futuro. Nesse cenário. Se ela for roubada. Se ela desaparecer. Ou perder. Assassinada. A esperança do sol. Ela é perdida. A esperança desaparece. Então a metáfora que funciona para vários exemplos. Você pode pegar aqui ou ali. Exemplos mais essenciais da sobrevivência do cotidiano. São mais palpáveis. Mas exemplos um tanto quanto bestas e bobos. Que numa certa circunstância, num certo contexto, são realmente bobos. Podem se tornar exemplos extremamente interessantes. E tem pessoas no mundo que estão, nesse momento, vivenciando esses exemplos bobos. Tem gente que não consegue acender o fogo. E tenta com vários modos. Tem gente que está morrendo agora. Por um motivo ou outro. A esperança se perde. E a criança que é a esperança, dissolveu. Não necessariamente sendo criança ou não. Não usando a palavra como objeto criança. Objeto servido criança. Mas aquilo que representa a infância. Representa a potência de crescimento. A potência de transformação. Que representa a vida. Decaiu. Decompôs. E nisso, levou junto todo o resto. Então, essa é a profundidade dessa frase. Eu acho. Mas como eu falei. É uma frase que você tem que extrapolar. Porque dá para qualquer um isso aí. Fala para ler. É difícil de você fazer esse tipo de metáfora criativa. Às vezes extrapolar o senso comum. E sair pensando em coisas aleatórias. Eu sou aleatório. Mas não é tão simples assim. Mas esse foi aí. Esse foi o vídeo de AF do Star Wars. Episódio 4 da terceira temporada. E é isso, pessoas. Não vão me eslongar mais. Já deu 15 minutos. Falou. Até o próximo AF de anime ou Star Wars. Até mais. Tchau. Tchau.